E que tal se sentir mais bonita? Se cuidar, dar cabeça aos pés. Então faz o seguinte, começa a ligar 37724881, agende a sua primeira avaliação que ela é gratuita. A Estética Onodera, são mais de 20 anos de experiência. Aqui você encontra uma equipe médica especializada em estética, pra ajudar você a cuidar do seu corpo, a cuidar da sua flacidez, da celulite, da gordura localizada, cuidar da sua pele. Você precisa e você merece se sentir mais bonita. Então corra, venha conhecê-los, você vai encontrar aqui vários tratamentos. Tem, por exemplo, Dermosux, Celllise, Foton, Onoplus, que é um tratamento exclusivo da Onodera, pra gordura localizada e celulite. Tem drenagem linfática e fídias, que é exatamente esse que você tá vendo, olha. É o mais moderno tratamento pra enrijecimento muscular do abdômen, glúteos e coxas, feito por eletroestimulação computadorizada. E com certeza, você vai se sentir muito melhor, você vai fazer as pazes com você mesmo. E tudo muito facilitado, olha. Você já pode começar a se cuidar com um programa corporal pra celulite, flacidez e gordura localizada, com apenas 4 parcelinhas de 159 reais. Quer cuidar da sua pele? Aqui você encontra a limpeza de pele com hidratação, apenas 55 reais. Agora tem um presentão pra você aqui da Estética Onodera. Se você ligar e disser, eu assisti através do Shop Tour, você vai ganhar uma massagem corporal de brinde. Só pra você que disser, eu vi no Shop Tour. Então, porra, venha conhecê-los, você pode agendar a sua avaliação. A primeira é gratuita, são 37 unidades espalhadas por São Paulo. 3772-4881. 3772-4881. Estética Onodera.